Hoje é terça-feira, dia do você no Bem na Hora. Eu tô aqui dando risada aqui por esse motivo, né? Desde a hora que começou a matéria do Castelo, você tá lá. Gente, olha o Castelo, olha um casamento. Não, eu fui lá, fiquei encantada. Não tem nem um noivo, gente, já quer casar no Castelo. Sensacional, meu Deus do céu. Hernandês, vamos lá, vamos trabalhar? Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Primeiro não é foto não, a gente tem um vídeo aí do Miguel Antônio de Presidente Prudente batendo num papo, sabe com quem? Com quem? Com a galinha dele de estimação, a sapequinha. Eu nunca vi isso, gente. Oi, sapequinha. Tudo bem? Tudo bem? Fala assim, oi, gente, tô conversando com a sapequinha. Oi, gente, tô conversando com a sapequinha. Minha amiguinha. Minha amiguinha. E a galinha gosta dele mesmo, a sapequinha amiga. O Miguel, ele é um encantador de galinhas, ele mandou mais vídeos, ele conversa com as aves, é isso mesmo, e elas obedecem aos comandos que ele dá. Além da sapequinha, ele tem outra, viu? A gordines, que é a sua outra galinha de estimação. Ah, que legal, gente. Agora é foto, agora sim. Abraço, cara, abraço. Eu gostei, viu? Parabéns, Miguel. Muito legal, Miguelzinho. Valeu, Miguel. Quero fazer uma matéria com ele depois da pandemia. Ó, e essa princesinha que vai aparecer aqui agora, ó, ó, Maria Cecília, ela mora em Planalto e como vocês podem ver, ela ama o SBT. Olha ela ali, ó, no meio da Miri e do Marcelo Casagrande. Muito lindinha. Você viu? Muito lindinha. Que legal, gente. Veja agora essa Amazona. Pega essa foto da Marlene, lá de Ouro Verde. Ela fez esse clique aí, Hernandes, em um sítio em Caioá. Olha só, você viu? Fã do Bem na Hora também. E eu termino com essa bela foto da Karen, que é de Lucélia, que é fã do Bem na Hora. E ela contou que se diverte muito com a gente, viu? Tá aí, um abraço, um beijão pra você, Karen. Beijo, Karen. E a mãe dela também. Ela pediu pra mandar um beijo pra mãe dela, que é a Dona Neuza, e o filho dela, o Reinaldinho. Um beijo pra vocês. Olha só, e pro Reinaldinho, pro Reinaldinho. Bom, olha o Samuel Vitor, ele é de Aracatuba, comprovando que ele é fã do Bem na Hora. Tá mandando aí pra gente, um super abraço pra você, olha só. Olha lá você, no fundo ali. Fã do Bem na Hora. E o Putiru é aqui no SBT, viu? Sempre com a gente, é isso aí. Duas princesas agora participando do programa de hoje. As primas, a Ana Laura e a Vitória. Elas moram em Aracatuba. Olha que linda. Linda, né? Linda, linda, gente. E agora tem o Neto Silva, que é da cidade de Lourdes. Ele disse lá no nosso zap, que ama a Demorô. Ô Neto, você fala isso porque não fica o dia todo aqui trabalhando com ela, viu? Ah, pode parar. Vixe! Quer casar com ela, né? Pode parar. Quer casar com ela, tem castelo. Quer casar no castelo? Quer casar no castelo, né? E, que imagina a nossa última foto pra você do Bem na Hora, vem de glicério. Esse da última foto, aliás, não, não. Os dois? Esses dois aqui, esses dois são o Paulo e o Fábio. Então, um abração pra vocês, pra todo mundo aí de glicério. O Paulo e o Fábio estão aí na foto. Belezinha, né? Ah, e agora é hora de mandar parabéns. Parabéns! Seu Nelson tá fazendo aniversário hoje, tem foto dele, ó. Ele e a Dona Maria. Seu Nelson e Dona Maria, um abraço pra vocês. Eles são sogros do Marquinho, nosso dedé aqui. Isso, e com detalhe, né? E adoro o Bem na Hora. Né? Deve estar assistindo a gente agora. Que bom, muito obrigado, viu, gente? Muito obrigado aí pelo carinho de vocês. Seu Nelson, curte aí o seu dia. Um dia importante da vida sua. Felicidade, seu Nelson. Que Deus te abençoe, viu?